Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está desligando as notificações de imensões lá dentro do aplicativo PIXARD então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE bom, vou estar vindo até as configurações aqui no meu dispositivo, logo após isso venho até em APPs dentro de APPs procuro pela opção de ver todos os aplicativos, logo em seguida vou procurar aqui dentro pelo aplicativo PIXARD já encontrei aqui o aplicativo, logo em seguida vou estar selecionando ele venho até em notificações e aqui dentro de notificações vai ter a opção dimensões então vou estar desativando essa função apertando aqui do lado esquerdo e também vai sumir o sininho que estava aqui do lado esquerdo pronto, a partir desse momento após ter sumido o sininho é porque já foi desativada as notificações aqui de dimensões do PIXARD então a configuração é uma função muito simples de você estar realizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE